Uma variante do agachamento com barna é o agachamento com o peso acima da cabeça. Então o Renato agora vai estender completamente os braços, as mãos encontram-se bem afastadas, um pouco acima da cabeça situa-se a barna. Todo o resto do movimento é idêntico ao anterior e vamos descer. A barra estará alinhada com a zona de abertura no zelo do pé, os joelhos sempre alinhados pela ponta do pé e subir. Este movimento é a estrela da cintura e modifica bastante equilíbrio. E pronto, para terminar estamos a colocar a barra. Diga. 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 Abre.